Estamos indo embora, são duas e quarenta e nove da tarde, vamos pegar o avião às sete horas da noite, vamos agora para a porta. Cadê o lencinho Brahma? Esse aqui é nosso alagamento, foi? Esse aqui é cachecal. Estamos chegando no aeroporto. Rodrigo, esqueceu? Eu vou levar uma estátua. Mas tem hora que eu acertei sem querer. É, então presta só porque eu acertei sem querer. Você tem que falar. Então tá, a gente saiu da festa. Agora a gente faz. Tá. Tchau. Obrigado. Estão em seguida. Estão em seguida. O avião tem 6 emergência exitos, located no front, no and near parts of the plane. Todos os aviores exitos são claramente indicados com o tablo Exit. Todos os aviores exitos são claramente marcados com a palavra Exit. Cada aviores exitos tem automáticamente abrassada na trama. Todos os aviores exitos são fechados por causa da corpóxia. Só antes de deixar o aviores exitos, inflate seu vestido de vestido de corpóxia. Fazenda por interruptivo de corpóxia. Poder atornar, mas can't be inflated into the rubber tubes. O aviores exitos de corpóxia. O aviores exitos. Podigung da menina do aviores exitos de corpóxia. Podiga o aviores exitos. Compreise o aviores exitos de corpóxia. A aviores exitos de corpóxia. Jogos de corpóxia. E aí 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 E aí